Na vida, todos nos esforçamos por fazer melhor. E às vezes, para alcançarmos os resultados que queremos, nada como fazermos uma pergunta a nós próprios. Fazer dois passos certos? Não podes ficar mais forte? Conseguir ainda melhor? Uma pergunta pode ser a diferença entre fazer e fazer bem. E entre poupar e poupar bem. Venha ao BES e pergunte se está a acrescentar valor às suas poupanças, escolhendo as mais indicadas para si. Soluções de poupança BES. Mais do que poupar, poupar bem. Tira o melhor do teu esforço.